Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, um vídeo simples, rápido aí pra vocês O que realmente me fez fazer esse vídeo aqui foi algumas perguntas aí que chegaram a mim Tanto pelo WhatsApp, quanto pelo YouTube, pelo Instagram Muitos me perguntam quantos leds eu tenho, quantos watts é essa luminária, quem foi que fez, onde comprei Então vou explicar tudo pra vocês Vocês querem ter uma luminária igual essa aqui? Bom, vou passar mais ou menos com o que ela é, como ela foi feita Eu tenho aí 84 leds, desses 84 leds, cada led aí tem 3 watts, totalizando aí 252 watts essa luminária Ela tem de comprimento aproximadamente 1,10m, foi feita toda em alumínio A base aqui foi feita de cantoneiras, toda essa parte aqui, cantoneiras A lateral também, toda de cantoneira Exceto essa parte de cima aqui Aqui foram 4 réguas, igual aquelas de pedreiro A espessura dela é mais ou menos essa daqui Foi afixada com a Rebits Ou Rebits, né? Acho que é Rebit o nome E a distribuição de cores aqui foi aleatória Não foi nada pensado em como seria o aquário futuramente A única coisa que eu pensei foi em deixar menos watts Porque normalmente a gente calcula aí 1 watt por litro, né? O meu display aí tem 375 litros Então deveria ter 375 watts Mas eu sempre achei que essa medição aí seria... Uma medida dessa seria demais Enfim, de qualquer forma eu deixei espaço Tá? De cada fileira aqui, dá pra colocar mais uma fileira de led se eu quiser Então eu deixei menos, tem 252 watts essa luminária E por enquanto tá atendendo muito bem os corais Inclusive os corais que tão abaixo aqui Apesar de não exigir muita iluminação Mas tão baixo e tão meio que no escuro Aqui tem um carpet brown Tá abrindo bem E tem também um mush Que tá na sombra Atrás de uma rocha Estão abrindo bem Então eu vou ver com mais um tempo Ver se vão continuar desse jeito Então se continuar dessa forma Não vejo necessidade de acrescentar leds Inclusive eu tenho um led ali que tá apagado Uma fileira de led Que provavelmente soltou alguma solda Pra quem não sabe Quem fez essa luminária foi eu e um amigo Eu até mandei um abraço aí pro meu amigo Johnny O cara manda aí na parte elétrica E eletrônica aí da luminária Eu fiz mais o grosso mesmo Que seria a montagem da estrutura A colagem e a soldagem aí dos leds Mas a maior parte do projeto aí Foi do meu amigo Johnny Parabéns viu Johnny Ficou muito bom Então vamos dar continuidade aí No vídeo Vamos falar das cores Só um minutinho Que eu vou pegar aqui O caderno Eu tenho no total Aqui no total eu tenho Oito full espectro Quatro ultravioleta Quatro depth red Quatro green Que seria o verde né Tenho 20 branca de 10.000K E tenho também 44 azul royal Esse é o total de leds aí que eu tenho A iluminação aqui fica realmente muito boa Eu tenho que fazer uma configuração melhor aqui pra elas Porque quando eu coloco ela pra acender Nos primeiros horários Eu deixo só a branca apagada E as demais vão acendendo gradativamente Então o aquário Não fica aquele azul bonito né Ele fica até um pouco meio avermelhado Rosado E não é isso que eu quero Não fica com um aspecto muito bom Então Eu tenho que mudar a A configuração delas aí Isso é só questão de ajuste O fotoperíodo aí Que foi uma das perguntas que me fizeram O fotoperíodo dessa luminária É das Duas e meia da tarde Até onze e meia da noite Excede aí o valor que a maioria fala Vai ser oito horas Né Mas Ela não fica a cem por cento Ela vai acendendo Quarenta Vinte Quarenta Sessenta por cento Até chegar aos cem por cento Os cem por cento dela Ela fica no máximo duas horas Depois disso ela vai Regredindo Vai caindo de novo a luminosidade Vai baixando e Vai mudando O aspecto do aquário Agora são Oito e meia da noite A luminosidade já não está mais cem por cento Nem da branca De nenhuma delas Mas Dá para ver bem os corais ainda Está bem iluminado o aquário O que mais que eu posso passar para vocês O que eu uso aqui Uma fonte Chaveada De 10A Uma controladora Onde eu uso apenas Quatro canais Não uso os cinco Tá O quinto canal ali Será usado para Para cooler Futuramente Pretendo colocar Para resfriar Essa fonte também Que a fonte esquenta mais Do que a luminária Porque a fonte Manda ela para a luminária Uma tensão bem menor Então Quase não esquenta Já a fonte fica bem quente mesmo Então eu tenho que Resfriar ela A fiação aqui usei Exceto esse fio aqui De Esse fio azul Os demais aqui tem Meio milímetro Tá A vitória desse fio vermelho Vocês estão vendo aí É vermelho com preto É Fio usado para ação automotiva Então a fiação ficou aqui Dessa forma A parte de cima Você quase não Não vê a Fiação Se você olhar reto Para a luminária Você não consegue ver Toda essa fiação em cima Mesmo porque Eu também posso esconder Com alguma outra coisa Mas essa visão Que eu tenho em pé Olhando para o aquário Chegando próximo Esticando um pouco o corpo Você consegue ver a fiação Coisa que dá para ser escondida Mas isso é futuro Tá Então essa é a luminária Galera Eu sei que tem uma luminária Dessa aí Então é Dessa forma que eu fiz A quantidade de LED Está aí A potência dela também E não é difícil Tá galera Não é difícil Eu achava que era bem mais difícil Do que realmente é Mas A única coisa que dá trabalho Mesmo aqui É soldar LED por LED A soldagem foi um pouco Trabalhosa Levei aí Três dias para concluir Essa luminária Para já estar funcionando Aqui no aquário Valeu galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho E compartilhe com os amigos Valeu Um forte abraço E até o próximo vídeo